A Marcelino Ramos aqui, estou com o presidente Bolsonaro, meu filho Pedro, que não votava ainda, disse que tinha que votar no Bolsonaro, porque é o Bolsonaro e o Heinze aqui. Valeu, Pedrão, obrigado, um abraço. Um abraço para o Pedro e para o pessoal de Marcelino Ramos aí. Ok, Marcelino Ramos, um abraço. Um abraço do Planalto com o Gilson Machado, com o ministro Gilson Machado e o senador Luiz Cabo Trains. E lá em Marcelino tem outro Gilson Machado, ministro, e ele é Gilson Machado também. Vê o novo senhor, hein? Já pensou? Você viu só? Todos os rios se a gente for, se for Machado melhor ainda. Melhor ainda, aí ó, viu só, Gilson Machado, ministro do turismo. Valeu, tia. Estamos aqui, ó, senador.